Oi Nen, tudo bem? Boa tarde, meus amores, como é que vocês estão? Esse vídeo, gente, na verdade seria uma live que eu ia abrir, mas toda vez que eu tento fazer uma live não dá muito certo, então eu preferi gravar um vídeo pra vocês em tempo real, pra gente conversar um pouquinho, né? E nesse momento, nesse momento que vocês estão assistindo esse vídeo, é um sábado à tarde, aqui são, até minha foto, mas é o telefone do Miguel, são 4h51 da tarde, eu já vou colocar esse vídeo no canal, tá? E eu quero que vocês me digam aí a hora que vocês estão assistindo esse vídeo e como está o clima por aí, gente. Por aqui, o tempo tá muito nublado, agora que começou a chuviscar, porém não estava chuviscando. A meteorologia, né, é... Diz que iria chover bastante, que seriam chuvas, assim, absurdas. Confesso que por aqui não choveu tanto assim, porém choveu, né? Ele choveu. Me digam aí na cidade de vocês se houve bastante chuva, como foi de sexta pra sábado, né? Se houve muitas tragédias. Por aqui, assim, que eu saiba, não choveu em muitos bairros. Alguns alagaram devido aos bueiros não serem totalmente... Que desçam água com facilidade, mas graças a Deus, aqui na minha casa, gente, ficou super de boa, tá? Eu não tive problema nenhum com a questão de água aqui na minha casa, nem teto vazando, nem água pelo chão, graças a Deus. Eu fiquei um pouco preocupada, confesso pra vocês, né? Porque agora, morando na casa, fica mais... mais difícil, né? Porque meus maus já estão dentro da casa. E se acontecesse isso, eu ia ficar muito, muito desesperado. Eu imagino, quem já ocorreu enchente em casa aí, deve ficar muito desesperado. Eu já morei em outras casas, né? Muito, quando eu era criança, que teve enchente. E eu fiquei, a gente ficou... Eu não me lembro perfeitamente, mas minha mãe e a Jéssica, que já entendiam, claro, né? E ficaram, né? Contam pra mim até hoje como foi a sensação. Eu já entrei aqui na minha casa por duas ou três vezes, né? E já presenciei a minha casa cheia de lama. E confesso pra vocês, que é uma sensação muito triste. E olha aqui que na minha casa só tinha materiais, que na época aqui tinha porta. A porta de madeira, PVC que tava no chão, que era o PVC do corredor e do banheiro, né? Tavam tudo pelo chão. Então, assim, foi desesperador, né? Porque era tanta lama que eu não sabia como tirar aquela lama. Era lama mesmo, sabe? Mas graças a Deus, dessa vez não entrou. Então já vai me dizendo aí como é que foi aí onde vocês moram, né? Agradecer também pela participação aí no vídeo que vocês estão tendo. Eu fico muito feliz por cada mensagem de vocês, né? Vocês não têm noção disso. Eu até hoje, eu iria responder vocês. Mas, gente, quando eu penso que eu tô bem, que eu tô melhorando, e aí eu começo a dar moleza no corpo de novo, nesse momento, ó, meu olho começa a sair lágrima, sabe? Porque eu tô com muita dor na minha cabeça. Muita dor na minha cabeça. Eu até falei com a minha mãe agora no telefone. Ela falou, filha, você melhorou? Eu falei, mãe, tô melhor. Eu até falei com ela, ela tava deitada. Aí eu falei, mãe, tu me deu o remédio, já comecei a melhorar. Né? Ela me deu uma injeção de ônibus que eu falei, agora eu tô bem. Aí, rapidamente, fiz um nescauzinho quentinho, ó. Né, gente? Pra acompanhar esse friozinho, o nescau quentinho aqui. Amo nescau. Quem mais aí gosta de nescau. Se a maioria dos meus inscritos também gostam de café. Eu não deixo de gostar de café, não. Mas entre nescau e café, eu prefiro nescau, tá? Mas amo também um cafezinho com leite aí, um caputino. Amo também. Mas aqui em casa não tem, então vai o que tem mesmo, né? A água tem um sucrilho, né? Ó, um sucrilhozinho pra poder eu comer depois. Amo comer puro. Mas também gosto de com uma tal nescauzinho aqui. E aí, gente, o que acontece? É, eu tô assim esses dias, né? Graças a Deus eu já tinha alguns vídeos gravados no meu canal. Hoje minha intenção era gravar bastante vídeo pra vocês nesse sábado. Eu não tenho festa pra fazer hoje de estação. Então a minha intenção era gravar bastante conteúdo pra vocês, mas eu não consegui. Não consegui, gente. Quando eu começo a fazer alguma coisa e aí eu me dar amoreza no corpo de novo. Então hoje a meta é ficar em casa descansando, repousando, né? E ficar quietinha pra ver se eu melhoro o quanto antes. Graças a Deus a minha garganta não tá doendo mais, porque foram dias, assim, muito ruim que eu deixou da garganta, porque tava doendo. Gente, eu tava sempre espremendo o limão no copo, né? E tomando, e tava me aliviou bastante, tá? Eu fazer isso. Nescau quente, todo dia, e na hora de dormir eu tava tomando também. Agora tanto que de tarde eu estou tomando também. Pra me abrir aqui, porque eu não tava com... Ó, se eu tossir, gente, me dar uma pressão na minha cabeça forte. Eu não tava com um catarro, assim, sabe? Só que agora eu tô tendo bastante, né? Então toda hora eu me... Ficou em bola aqui tudinho, mas... Se Deus quiser, eu vou melhorar. Foi questão de tempo, mudança de tempo, acredito que tenha sido isso, né? Muitas pessoas falaram que poderia até ser o Covid, mas graças a Deus, gente. Eu tive Covid na primeira vez, acredito que eu tive também. Não foi comprovado, mas eu tive todos os sintomas. Eu perdi o meu olfato, né? Perdi meu paladar. E dessa vez eu tô me alimentando muito bem. Quem me acompanha lá no Instagram tá vendo o quanto eu me alimentando bem. Tô tentando fazer minhas refeições bem direitinhas, minha do Miguel, né? Então se você não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir, carolmeses.oficial. Por lá eu apareci em tempo real, gente. E quando eu não estou por aqui, eu estou por lá, postando todo o meu dia a dia. Eu sei que vocês gostam de me acompanhar, então vão lá me seguir. Porque aí vocês vão ficar por dentro de tudo. Mas aí, por lá eu sempre tô postando as minhas refeições que eu estou fazendo, né? Tô tentando fazer uma refeição mais balanceada aí, né? Trocando alguns itens por outros mais saudáveis também, né? E é isso. A cada dia eu tô tentando fazer... Mudar um pouco a minha rotina, né? Experimentando rotina, coisas novas, né? Eu confesso pra vocês que eu não sou muito fã de legumes. Mas esses dias, mais do que nunca, eu tô tentando fazer... Fiz sopa, minha sopa ficou linda. Vou colocar aqui do lado uma foto pra vocês na minha sopa que eu fiz, ó. Ficou delícia, hein, gente? Ficou muito boa. E aí eu tô... Esse dia eu curtei umas frutas pra mim e pro Miguel. Eu fiz uma saladinha de fruta. E aí eu tô... Ontem a gente fez a nossa noite do hambúrguer, né? Aí eu até gravei um vlog pra vocês. Aí o que que eu fiz? Em vez de usar a carne de hambúrguer, aquela comprada, eu mesma preparei com a sem moído, né? Preparei a carne de hambúrguer e aí comeu um esculpão. Fizemos tudo, mas aí uma coisa mais saudável, entendeu? Então assim, eu tô tentando me alimentar bem. E pra me alimentar melhor ainda, pra poder melhorar o quanto antes. O Miguel, graças a Deus, é gente. O Miguel, ele é uma criança difícil de ficar doente. Ele não fica doente com facilidade. O Miguel tem 11 anos. E assim, eu posso contar, assim, não vou lembrar dos dedos, porque ele seria exagero. Porque ele tem 11 anos. Mas ele quase não fica doente. Entendeu? Então assim, graças a Deus, com ele eu não tenho esse problema. Porque se ele é criança, que muda o tempo, a criança já fica resfriada. E eu também não. Igual a minha mãe falou. Eu não sou de ficar doente, né? Porém, dessa vez a Bíblia pegou de um jeito, assim. Mas se Deus quiser, vai melhorar. Tá melhorando. Então, vocês vão ter noção da minha voz como estava. Tava demais, gente. Tava demais. Eu tava falando. Eu não conseguia me expressar. Eu ficava nervosa. Mas agora, tá um pouco grossa, rouca. Mas tá melhorando bastante, né? Eu falo. Meu olho começa a encher de lágrimas. Não é porque eu tô um pouco com pressão na minha cabeça. Não vejo a hora de melhorar logo, sabe? Mas é isso, gente. Agradecer muito, muito, muito vocês pelo apoio, pela ajuda, pelo engajamento. Por todos os comentários de vocês. Vocês não têm noção. Eu recebi, gente. Cada mensagem hoje. Uma. É, eu vi uma mensagem. Todas eu amei, tá? Mas eu vi uma mensagem hoje que eu até botei lá no meu Instagram, gente. Então, pra vocês verem qual foi. Me siga lá no meu Instagram. Eu tirei print de uma e coloquei lá. Porque, assim, eu achei surreal a mensagem que eu recebi, tá? Foi, assim, muito motivacional pra mim, tá? Porque, assim, a gente já passa por momentos muito difíceis na nossa vida. Gente, eu tô assim, mas não tô chorando não, tá? É porque eu meio que sai lágrima e nariz escorre. Deixa eu ver se o meu negócio esquentou. Pera, esfriou, gente. Pera aí. Tá quentinha ainda. Mas posso nem tomar muita coisa não. Até fere minha garganta. Gente, faz uma canequinha de nexo que eu vou esperar vocês aí pra gente mapear. E vocês tomarem um café junto comigo, gente. Sinta-se como vocês estivessem aqui, tá? Então, gente. Mas voltando aqui pra falar pra poder eu não me perder. Então, a gente já passa por momentos muito difíceis na nossa vida, sabe? E que a gente acaba se apegando a críticas construtivas. Há pensamentos positivos. E assim, eu sei que críticas sempre vai ter. Sempre vai ter, gente. E até muitas pessoas falam, caramba, você pega isso. Se você pegar isso, você não vai ficar bem. E é verdade. É verdade. Só que tem coisas que passam que eu não consigo deixar pra lá porque são alguns comentários que realmente... Tipo assim, a pessoa não tem total noção da vida real. Só pode. Mas, as pessoas que sempre comentam aí pro meu bem, eu sei quando são. A gente sabe, a gente sente, tá? E ultimamente eu amadureci muito a minha mente e alguns pensamentos que eu tinha. E hoje eu tenho um pensamento um pouco diferente, né? Às vezes pode ser que algumas pessoas me vejam com essa mente hoje em dia e não achem... Não sei nem a palavra certa pra usar. Mas algumas pessoas me elogiam bastante pelo amadurecimento que eu tô tendo a cada dia, né? E eu sou muito orgulhosa por isso porque principalmente eu trago orgulho pra minha mãe, né? Pelo esse amadurecimento que eu tive. Pela pessoa que eu estou me tornando a cada dia, né? E por todas as mudanças que eu tô tendo ultimamente, não é pensando só em mim, né? É pensando no bem-estar do meu filho, no bem-estar da minha família e principalmente também no meu bem-estar, né? Então aí aos poucos caminhando, né? Seguindo nessa caminhada chamada vida, que nem tudo são flores, né? A gente vai passar por momentos bons, a gente vai passar por momentos ruins, mas principalmente a gente vai manter aí a fé, né? E eu recebi muita mensagem motivacional de pessoas que assim não estão ao meu redor, não me conhecem, mas que estão torcendo muito por mim. Então assim, gente, eu espero muito poder trazer clareza pra vocês, poder mostrar quem realmente eu sou, né? E eu sou isso aqui, né? Eu tenho uma família linda, graças a Deus, uma família que sempre está do meu lado, me apoiando, me incentivando, né? E a Jéssica, e que a Jéssica também, gente, ajudem ela aí a monetizar o canal dela, pra poder ser mais uma renda pra ela, pra família dela, né? E aí, gente, minha irmã é muito envergonhada, né? Ela, mas ela gosta de trazer conteúdos. Quando ela grava com o meu, eu gravo ela, vocês podem perceber que ela sempre fala, conversa, mas aí ela acaba se travando um pouco quando ela vai gravar pro canal dela. Então vamos liberar isso nela, vamos ajudar, incentivando aí o canal dela. O canal dela, gente, é Jéssica Paixão e Família. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o arroba dela aí, pra vocês virem lá, seguir ela, o nome do canal dela. Vamos ajudar essa monetização aí, ela tem bastante seguidores já, porém, ela não alcançou as 4 mil horas que o YouTube pede, né? Necessita lá, pra poder atingir, pra bater a monetização do canal, um conteúdo bom. Eu sei que vocês, sempre quando eu falo pra vocês irem lá, eu sei que vocês vão, então muito obrigada, mas vamos ajudar sim, alcançar as 4 mil horas dela. Eu quero trazer alguns conteúdos aqui da minha casa, lá no canal dela também, pra vocês ficarem um pouquinho por lá, né? Acompanharem aqui e acompanharem por lá. O que eu puder tá fazendo pra ajudar minha família, aqueles que eu amo, eu irei tá fazendo, né? E é isso, gente. Eu, como falei pra vocês aí, eu ia abrir uma live, mas não sei se foi possível. Eu vou tentar ver se consigo aqui, o meu canal tá aqui no do Miguel. Aí, eu vou tentar abrir uma live aqui pra vocês, vocês vão me acompanhar em tempo real e vão ver a hora que eu estou gravando esse vídeo. Vamos ver se vai dar certo. Eu não garanto se vai dar certo não, mas vamos testar aqui. Deixa eu ver se o meu canal tá aqui. Não, acho que tá o do Miguel, gente. Não, tá o do Miguel, gente. Tá o canal dele aqui, não é o meu. Mas não deu certo. Por isso que eu falo pra vocês, eu só uso o celular, né? Pra gravar, pra gravar, pra filmar e tudo. E sempre que eu tenho o do Breno Live, não dá muito certo. Então, eu preferi ter que fazer dessa forma aí, pra vocês me acompanharem nessa tarde de sábado. Agora, gravando esse vídeo aí, né? Já são 5 e 6 da tarde. E já, já, em breve, vocês já vão ver esse conteúdo aí no canal, né? Nessa tarde de sábado. Vai me dizendo aí o que vocês acharam desse videozinho breve, curto, desse ao vivo, né? Que vocês estão me acompanhando em tempo real, né? E é isso. Tô aqui um pouquinho, gente, na minha mesinha. Você, ó, o cômodo que eu mais tô ficando... Adivinha onde é que é? Ah, aqui na minha cozinha. Aonde? Sentada na minha mesa, gente. Ó, vou falar pra vocês. Pra algumas pessoas, podem parecer bobeira. Vocês não sabem o quanto eu imaginei minha mesa. Vocês acreditam nisso? E olha que minha cozinha não está do jeito que vocês vão ver. Porque vocês não têm noção da quantidade de coisas maravilhosas e conteúdos tops que estão pra chegar, pra vir pra vocês aqui nesse canal. A gente vai ver muita coisa legal mesmo. Até falei com minha mãe... Até falei com minha mãe que vocês... Eu percebi entre o vídeo que eu postei no TikTok, vocês não me fizeram uma pergunta. Mas não vou dar spoiler. Mas eu falei pra minha mãe... Nossa, imaginei que você tivesse essa pergunta. Mas não teve essa pergunta. Né? Então, se vocês imaginam o que eu pensei, que vocês não perguntaram, se vocês ficaram com alguma dúvida, me digam nos comentários. Se foi isso, eu prometo que eu vou responder vocês aí e esclarecer o motivo. Mas eu tô olhando pro TikTok, gente. Ficou uma coisa maravilhosa, né? Pra poder eu estar usando aí. Hoje em dia eu consigo fazer minhas refeições bem rapidinho. Vocês sabem que eu tava fazendo... Eu tava até limpinho o fogão que eu limpei e botei ali. Porque agora eu não tô usando no momento, graças a Deus. Eu vou deixar ele ali, gente. Porque uma emergência que eu tiver, né? Um dia o gás de cabaio não tiver dinheiro, eu vou usar ele. Por isso que é bom ter um fogãozinho elétrico. Eu acho que, na verdade, muito todo mundo poderia ter um desse. Porque aí, gente, o gás justamente acaba num dia que a gente, às vezes, tá sem dinheiro. Né? Aí o dia que você não consegue um dia à noite. Aí eu vou deixar um fogãozinho de reserva ali, né, gente? Que aí eu não passo aperto com o Miguel aqui. Mas é isso, gente. Aí eu fiquei olhando os comentários. Agora tá bom, hein? Vou até colocar aqui um pouquinho. Deu certo, gente? Deu. Vamos sujar minha mesa. Deu certo. Deu certo. Agora eu misturo aqui assim. Tem gente que coloca açúcar. Não boto não. Tá ótimo desse jeito. Hum. Hum. Muito obrigado por todas as pessoas. Mensagem de preocupação. Que estão na minha saúde. Tá? Algumas pessoas falaram que pode ser dengue. Outras falaram do covid também. Mas eu quero muito acreditar que seja apenas uma gripe ou resfriado. Por enquanto só eu que de casa tá. Minha mãe não tá. Antônio, Jéssica, ninguém. Nenhuma das outras crianças tá. Nem Miguel. Só eu que tô por aí. Tô assim. Entendeu? Se Deus quiser vai ser apenas um resfriado. E outra coisa que eu quero falar com vocês, gente. Eu tenho, graças a Deus. Eu sou uma pessoa organizada. Eu tenho alguns vídeos pra irem. Durante a semana. Tá bom? Então, se vocês verem algum vídeo amanhã. Que eu tô pensando qual que eu vou botar ainda pra vocês. Mas vocês não se assustem. Porque é um dos vídeos programados. Porque muitas pessoas vão fazer perguntas. Ah, mas o que que aconteceu? Você não tava mal? E agora você... É porque os vídeos já estavam programados. Tá bom, gente? Porque muitas pessoas podem falar. Ah, mas você não tava tão mal. E agora você já tá aí. E aí você já vai saber, tá? É porque os vídeos já estavam tudo programados. E é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo aqui, tá? Mas eu quero agradecer mesmo, mesmo vocês de coração aí. Por todo o apoio. Gente, eu tomei esse Nescau já um pouquinho quentinho. Já dá um alívio tão grande. E a minha cabeça... Olha, ela parou de doer. Daqui a pouco dói de novo. Já tomei uma cartela de... De... Duralgina. Né? Que é a mesma que Neusaldina. Porém, é mais em conta. Aí a Duralgina me resolve muito. E me dor na minha cabeça. Graças a Deus. E pra gripe que eu tô tomando é o multigripe. Algumas pessoas até me aconselharam semigripe. Mas eu acredito que também seja a mesma fórmula, tá? Mas eu tô tomando multigripe. E tô tomando a Duralgina pra quando eu tô com dor na cabeça. E não tô tendo febre não, tá, gente? E nem dor nas juntas. Não tô. Porém, só a minha cabeça que doeu hoje. Não tinha tido dor de cabeça. E... Resfriado mesmo. É esses os meus sintomas. Tá bom? E é isso. Mas eu quero agradecer muito aí vocês por todas as mensagens. Tá? Se Deus quiser, eu vou me recuperar. E aí vocês vão me acompanhando no nosso vídeo. Os vídeos aí. Tenho bastante conteúdos legais pra vocês. Inclusive, como ficou lá a sala. Porque eu já tá arrumada. E tá muito linda a minha sala. Já tá arrumada. Já tenho bastante novidades pra vocês. Pra trazer pra vocês também. Tá? E é isso. Vamos interagir comigo. Eu prometo que vou estar respondendo vocês agora. Nesse ao vivo aí. Quase ao vivo. Quase em tempo real. Antes das seis, eu vou estar botando esse vídeo pra vocês. Acredito que seis horas esse vídeo vai estar indo pro canal. Tá? Então, fiquem ligadinhos aí. Tá? E a primeira como eu quero é que vocês comentem muito, muito, muito aí. Eu vou estar aqui sentadinha na minha mesa respondendo vocês. Tá bom, gente? Então, um ótimo sábado. Um fim de tarde de sábado pra vocês. Pra quem vai trabalhar. Pra quem vai ficar em casa. Pra quem chegou do trabalho. Pra quem vai pra igreja. Pra quem vai passear. Meu grande beijo. Pra vocês. Eu tô aqui quietinha na minha casa. Me recuperando de um resfriado. Mas tá tudo bem. Se Deus quiser. Em breve, estarei 100%. No momento, só tô 90%. Tá bom? Em breve, 100%. E é isso. Beijo pra vocês que ficarem até o final. E fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos de amanhã. Às nove horas da manhã. Beijo!